Galera, é Manuel Sampos falando aqui mais uma vez Galera, vamos trazer aqui mais notícias atualizadas sobre O aplicativo, o WhatsApp, Instagram e Facebook Que acabaram de sair fora do ar Agora há pouco, em torno de meio dia e vinte Tá galera, tô trazendo notícias atualizadas pra vocês aqui Que a plataforma entrou em instabilidade por volta das doze e vinte de hoje Tá, dia quatro, né, agora de outubro de 2021 E se alastrou por todo o país, né Ceará, Pernambuco, região sul, norte E também temos informações aqui que em outros países também foram atingidos, né Até agora a gente não sabe o real problema dessa instabilidade do aplicativo O WhatsApp, o Instagram se pronunciou Pediu paciência a todos os usuários Pra que aguardassem uma nova atualização do aplicativo Nas plataformas digitais, tá Play Store ou iOS E aí, a previsão de voltar Eu tava vendo aqui em alguns sites, galera Que a previsão de voltar Será em torno aí, mais ou menos De umas três pra quatro horas da tarde Ainda não é um horário fixo Porém, é um horário que Essa plataforma tá sendo resolucionada o problema E estará voltando, beleza? Galera, fica aí atualizado Se inscreve no nosso canal, deixa seu like Você vai ficar bem informado Quando chegar notícias novas pra vocês aqui Vou ficar sempre atualizando vocês Um grande abraço, valeu!